Olá, você que acompanha o site Antistas Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais ao longo do dia aqui no nosso site. Você que acompanha o site está sempre antenado nas últimas informações das commodities e tudo que gira em torno do agronegócio e atualmente a gente tem se dedicado também a trazer pautas relacionadas à segurança no agronegócio. Você que acessa o site, você que nos acompanha, tem visto ao longo dos últimos dias que inclusive temos anúncio de um grande evento especial relacionado à segurança no agronegócio, mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse evento, sobre o assunto que a gente vai tratar agora que está inteiramente ligado à questão de fertilizantes, sim, esses fertilizantes mesmo que a gente fala que vai ser difícil ter acesso, que vai ter uma escalada de preços, enfim, tudo isso está relacionado também a uma questão de segurança no campo. Mas primeiramente eu quero apresentar aqui o nosso especialista em segurança no agronegócio, Carlos Zumerli. Carlos Zumerli, obrigado por estar mais uma vez aqui conosco no Notícias Agrícolas. Obrigado a vocês. Acredito que o tema seja bastante interessante, ainda mais o momento que nós vivemos, né, com essa procura, essa demanda muito grande de fertilizantes, que se não vem, vem, quem tem, quem não tem. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Segurança nesse momento do que você tem estocado. Bom, o grande objetivo aqui do nosso encontro de hoje, o que exatamente está acontecendo, né? A gente vê que há um grande conflito global, tanto de logística, né, contêineres estão complicados, né, de tanto exportar quanto de importar. E agora temos também, né, um conflito lá no leste europeu que vai dificultar ainda mais não só a logística, como a entrega de produtos, né, principalmente aí fertilizantes e outros insumos do agronegócio. Dois fatores que vão acabar acarretando exatamente por causa desses fatores, que é o difícil acesso, né, aos insumos, os preços praticados vão acabar aumentando, né, vão acabar ficando mais caros e os produtores, né, antevendo esse cenário, né, de altas nos preços, o que eles estão fazendo? Eles estão estocando insumos, estocando fertilizantes, às vezes até mesmo na própria lavoura. A gente recebeu, chegou a receber foto aqui na redação do Notícias Agrícolas mostrando exatamente isso, né, você estocar esses fertilizantes, tá bom, que são big bags, né, sacos bem pesados, enfim, mas está no campo, está em campo aberto, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Afinal de contas, Carlos, um produto em campo aberto, mesmo que seja numa big bag, num saco pesado, é aquela velha história, a ocasião que faz o ladrão, você deixa lá e, enfim, né, o que pode acabar acontecendo se você deixa um produto desse no campo sem o devido supervisionamento? O que eu diria para você? Eu diria o seguinte, não subestime o ladrão. Mesmo estando nos big bags, uma tonelada cada big bag, ele vai lá e tira, ele dá uma maneira de tirar, alguma maneira de levar. Então tem que trabalhar preventivamente. Duas formas. Nós acabamos de chegar agora de uma, a equipe da Notícias Agrícolas, acabou de chegar agora, nós chegamos de uma fazenda que ele tem estocado, só que ele tem dentro de um galpão, com câmera, com alarme, então ele está protegido, esse produtor está protegido. Não, mas eu vou deixar lá no campo, vou deixar no talhão, já está lá, estou preparando para usar o produto. Não vai ter jeito. Primeiro, você não tem conectividade, muitas vezes, onde você deixa esse produto. Então eu vejo assim, só uma saída. É você, nesse momento, contratar uma empresa de vigilância. E rondas alternadas, à noite principalmente. Por quê? Você tem que fazer o cálculo, quanto tempo vai permanecer esse produto naquela situação. Ou, se você tiver condições, leva para um galpão, onde você tem uma proteção melhor. Mas, não conseguindo fazer isso, contrate uma empresa de vigilância idônea, que ela consiga prevenir que alguma coisa aconteça. Porque, assim, o valor é muito grande. E você pode me dizer assim, olha, mas quanto custa uma empresa de vigilância? Quanto custa o seu produto? A gente está conversando muito a respeito de pagar duas vezes, né? Se levam o seu produto quando você precisar, você vai ter que comprar novamente. Então você perdeu duas vezes. Então tudo isso tem que ser colocado em cima da mesa, colocado no papel, e levar em consideração, primeiro, o momento que nós estamos vivendo, como você citou. O produto está sendo querido em todo o mercado. Então não é só comprando oficialmente, vai se comprar de onde aparecer. E é se prevenir. Você precisa ter prevenção, não deixar acontecer. É que essa é uma grande... Quando a gente fala em segurança, talvez as pessoas não percebam isso com tanta clareza, mas existem esses fatores, né? Os fatores psicológicos, né? Você vai até mesmo num treinamento de polícia, ou num treinamento de exército. Os fatores psicológicos começam desde um simples acender de luz, né? Se você passa na frente de uma casa, por exemplo, no meu bairro, e acende a luz automática, isso tem um fator psicológico. Não é perceptível, né? Para quem está vendo de longe, mas numa ação de um ladrão, de ter uma luz acesa ali, principalmente se for uma luz forte, já tem um fator psicológico. Fator de áudio, né? Áudio acontecendo, né? Que foi o exemplo aqui, né? Você tem uma câmera, você tem alguma coisa, alguma movimentação ali acontecendo. Aí ele não é só o psicológico, mas aí já entra a parte preventiva. Enfim, são várias pequenas ações que num primeiro momento, né? Se você for ver separado, talvez o produtor rural esteja pensando exatamente isso, né? Será que vale a pena investir? Será que não vale? Mas vale. Cada pequena ação, né? Dentro de um grande conjunto, vai fazer essa diferença no psicológico, de quem talvez queira, né? Ter uma atitude errônea dentro da sua propriedade, seja invadir, seja roubar, até mesmo prevenir de fato o que está acontecendo, né? Como é o caso de ter aí um vigilante ou uma empresa terceirizada. Dentro desses fatores, né? Como que a gente pode conscientizar o produtor rural, quem está nos acompanhando, de que sim, faz essa diferença. Mesmo que sejam fatores psicológicos, mas cada uma dessas ações são necessárias para ter essa proteção. O que eu diria? Converse com seus vizinhos, principalmente aqueles que já tiveram no passado, não nesse momento, mas no passado, a sua propriedade invadida e furtada ou roubada. Converse com ele, ele vai te dizer a dor que ele sente. É isso que, para você ter noção, não do que nós, às vezes, o especialista vem, fala, orienta tudo, mas vá sentir a dor das outras pessoas também, com quem já aconteceu, para você tirar uma base. Porque muitas vezes, o que você vai investir naquele procedimento, você está ganhando muito mais se você perder todo o seu material. E aí vai várias dicas. Dicas, assim, orientar os funcionários que trabalham na fazenda para estarem mais atentos a carros suspeitos, porque a gente sabe que muitas vezes a fazenda tem lá uma passagem de servidão, então entra qualquer carro. Então, orientar para sempre, ou chama a polícia, ou entra em contato com alguém. A comunicação é muito importante também, sabe? Porque, às vezes, você está vendo acontecer, você está vendo que aquela pessoa, aquele suspeito passou ali, você não fala nada porque você vê que é uma situação normal. E não é. Então, são pequenos detalhes que vão fazer com que a sua propriedade esteja melhor protegida. Isso que é. Porque, falando em português bem claro, depois que aconteceu, não tem mais o que fazer. Ele pode ficar nervoso, vai ficar triste, mas já levaram. Tem o psicológico, e tem o psicológico também dentro dos colaboradores que trabalham na... que tem colaborador que, muitas vezes, de outras propriedades que ocorreram nesse tipo de evento, eles falam, não, é aqui com você, eu não trabalho mais, então vai perdendo mão de obra. Então, é aquela parte psicológica que você mencionou, que a gente traz para dentro da lavoura, traz para dentro da propriedade, que é o psicológico da família, é o psicológico do colaborador. Então, tem toda uma soma de coisas, de fatores, que leva você a fazer um pequeno investimento, às vezes é temporário. Você não vai dizer assim, ah, eu vou colocar um vigilante, dois vigilantes, três vigilantes, cinco vigilantes aqui para o resto do ano. Não, na hora que você usar o produto, chega, acabou, é temporário. Então, essa medida precisa ser tomada. Aqueles que guardam em armazéns, sim, deixar realmente protegido. Como eu mencionei, esse produtor que nós viemos agora, nós chegamos agora da propriedade dele, ele já tem câmera, ele tem alarme, ele tem tudo. Ele já, a situação, o risco dele já está um pouquinho melhor, um pouco mais mitigado. Então, é. Mas o assunto é bastante sério. E a gente não quer que o agro perca, né? O agro saia perdendo, já não basta o problema que está aí, né? Ainda mais essa parte de criminalidade. Então, é sério que a gente tem um exemplo. Ontem mesmo saiu uma notícia, aqui no Notícias Agrícolas, de uma empresa que foi furtada. E quando, né, esses elementos entram, né, essas pessoas entram para roubar a propriedade, eles não entram, né? A gente está citando aqui o exemplo dos fertilizantes, mas não pensem que vai ficar apenas nisso, né? Tenham sempre a noção, que nem esse caso que aconteceu, que a gente reportou ontem, levaram de tudo, né? Desde insumo até carro, enfim. O que exatamente aconteceu lá e o que essa história pode ensinar, né? Como exemplo, né? para que isso não ocorra mais vezes. Foi numa usina de cana, de processamento de cana, e 30 elementos entraram lá uma hora da manhã e saíram às quatro horas da manhã. renderam 13 funcionários, até onde a gente sabe, né, pelas notícias, renderam todo o pessoal da segurança, levaram as armas do pessoal da segurança, ok? Então, perguntas que ficam, será que eles tinham algum processo que acionava externamente, falaram, ah, nós estamos em perigo aqui? Então, esse é um ponto. Outro ponto, crime organizado, ele não vai na fazenda sem ter informação, ele não vai na sua propriedade se ele não tiver a informação exatamente do que está acontecendo lá. E a gente fala muito dos sistemas de segurança. O sistema de segurança não é para pegar o ladrão. O sistema de segurança é para desestimular que ele vá na sua propriedade. Essa é. E lá, nós também não podemos afirmar nada porque eu não conheço o processo de segurança que é aplicado nessa propriedade. mas para 30 pessoas ficarem lá quase 4 horas e eles têm certeza, 3 horas, quase 4 horas dentro da propriedade, eles têm certeza de que nada vai acontecer. E levaram, o valor, se não me engano, ficou em torno de 3 milhões de reais, mas levaram insumos, levaram caminhão, levaram caminhonete. Aí eles levam tudo, eles saem, até o celular dos funcionários eles levam. Vai, faz uma limpeza geral. Então, é isso. E é sempre aquela máxima que a gente defende aqui, todo o prejuízo ele é dobrado. Porque a gente sempre leva em consideração, principalmente a questão dos insumos, dos transportes, os menores podem vir mais com o tempo. Mas esses que são de imediato, você perdeu o fertilizante, você vai precisar comprar ele novamente porque a sua lavoura vai precisar em um determinado momento. A mesma coisa dos transportes. Levou a caminhonete, levou um caminhão, é coisa que você vai precisar para amanhã ou para a semana que vem. Ou seja, você precisa ter aquilo de volta, de uma maneira relativamente ágil. Ou seja, a gente sempre pode considerar esse prejuízo dobrado. Então, vocês imaginem o que esse prejuízo pode causar. Então, é um assunto que precisa ser debatido muito. E aí até me veio à mente aqui essa rede de segurança nesse formato de condomínios que a gente chama. Isso funcionou muito bem nas cidades. Tanto condomínio residencial, existem condomínios empresariais, condomínios de fábricas. É muito comum numa cidade grande como Campinas, São Paulo, enfim, ter conglomerados de empresas uma do lado da outra exatamente para que as câmeras estejam meio que conectadas. Uma vai pegar o ponto cego da outra, enfim. É criar uma rede de segurança entre os próprios vizinhos de fazenda ali. Acho que é mais ou menos por aí o caminho, né, Carlos? É, nós estamos chamando de segurança comunitária. Segurança comunitária. Então é assim, eu sei que as propriedades são muito grandes, mas os vizinhos se conhecem. Então por que não fazer um projeto de segurança comunitária? Então instala-se sistemas de segurança em todas as propriedades que eles se comunicam. Então na minha propriedade eu estou tendo um problema, eu aperto o botão do pão e eu vou na propriedade do meu vizinho, ele sabe o que está acontecendo. A mesma coisa com câmeras, mandar as imagens para fora, porque não adianta você ter um todo um arsenal de câmeras na sua propriedade, mas ninguém está vendo fora de lá. Porque hoje o conceito de segurança é a reação, é de fora para dentro. Então alguém tem que ver lá, alguém tem que receber o sistema de alarme lá e mandar uma resposta física. E quando nós nos unimos, é uma palavra-chave, é a união, com certeza a tendência da ação dos ladrões naquela região, ela cai um pouco. Você quer ver uma coisa que agora me veio à cabeça também, vamos voltar aos fertilizantes? Com certeza vão começar a oferecer fertilizante na sua fazenda. Tente saber a origem, tente saber de onde veio, porque você pode estar comprando produto que é furto, é produto de furto. Você pode estar comprando um fertilizante que amanhã ou depois a polícia pode bater na sua porta, falar assim, olha, você comprou, sabe? Então é um outro ponto, é uma outra dica. Assim, quem... Eu sei que a necessidade é grande, mas tente fazer o máximo possível legalmente. Saber o fornecedor, saber a origem, saber tudo certinho, porque senão aí vai... vira uma coisa que pode se perder o controle nesse sentido, né? É um outro termo militar que a gente pode usar aqui, né? Existe a inteligência, né? Exato. Desses elementos, porque eles agem a longo prazo, não é de imediato, eles ficam analisando, ficam vendo, né? Se vai dar certo, se não vai dar, como o Carlos explicou, né? Ficar três, quatro horas dentro ali de uma propriedade, fazendo o que bem entende, não é assim do dia pra noite que você, né? Que esses elementos acabam planejando isso. Então, nós temos que ter as armas da contra-inteligência, que é essas dicas que a gente está dando aqui ao longo da entrevista, que é ter essa rede de contatos, né? Botão de pânico, câmeras, luzes, galpões, enfim, cada um desses elementos que vai aí evitar esses planejamentos que vão trazer prejuízo e até mesmo, né? Problemas psicológicos como síndrome do pânico, como a gente mencionou aqui, né? Funcionários indo embora porque estão com medo, né? Seus familiares ali tendo problemas, né? De estresse nervoso porque não se sentem mais seguros. Acho que esse é o ponto-chave, né? Trabalhar com inteligência para evitar o problema material e o problema psicológico. Uma outra... As dicas vêm em pílulas, né? A gente vai lembrando de algumas coisas. Reúnam seus colaboradores e oriente para que não passe nenhuma informação que você tem tantas toneladas estocadas, aonde está, porque as pessoas tiram a informação também do próprio funcionário. Então, vai mais uma dica aí, senta, conversa, fala, por favor, não informe para ninguém o que tem aqui dentro. Então, vai no psicológico também, né? Vai no treinamento, vai no engajamento de todos. Porque, assim, eu acho que é a união de todos. Dentro da sua propriedade, chama os seus colaboradores, fala, a situação é essa, por favor, não faça isso. Com os vizinhos, se se unem, desenvolvam um sistema de comunicação rápido ou através de um botão de pânico, através de uma coisa simples. Estamos falando de coisa simples porque o momento é rápido, né? Porque está todo mundo já correndo atrás disso. Eu diria que basicamente é isso. Então, ok? É, coordenação, né? Acho que a palavra de ordem aqui é ter essa coordenação, a inteligência, para a gente ter aí, né, a fertilizante, né, como o presidente diz, é um dos nossos maiores bens, é um bem sagrado aqui para a nossa agricultura, sem fertilizante. A gente não tem nem início da safra sem ter um bom, um solo bem, bem fértil, né, um solo muito bem cuidado. Enfim, vamos cuidar aí dos nossos bens sagrados. Enfim, aqui são algumas dicas que a gente está dando, mas se você tem interesse em conhecer mais sobre segurança no agronegócio, ao longo da semana que vem, o Carlos Humerde vai ter um especial aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Então, deixo aqui um espaço para você convidar quem nos assiste a acompanhar, né, atentamente, mais dicas de segurança dentro do agronegócio. Ah, sim. Então, dia 8, 9 e 10, aqui no Notícias Agrícolas, às 10 horas da manhã, nós estaremos lançando vídeos de segurança, falando sobre o tema, não só do momento que nós vivemos, mas de forma geral dos problemas que nós temos aí e mostrando também algumas soluções. Então, junte-se a nós. Serás bem-vindo. E lembrando que dentro aqui da nossa programação, né, tanto da nossa programação de textos, quanto da programação de entrevistas, sempre que a gente achar necessário, nós também traremos mais dicas, mais alertas e até mesmo exemplos como esse que aconteceu na usina para alertar todos que nos acompanham para sempre se manterem atentos, né, o agronegócio, ele traz muitos, né, lucros, traz muitas divisas para o nosso país e a gente não pode deixar de dar atenção para a segurança. E isso a gente sempre debate, né, em todos os setores e o agronegócio não pode ficar de fora, parece, como a gente começou a entrevista, parece coisas paliativas que não fazem muito sentido, mas não, são pequenas pecinhas de um grande quebra-cabeça para que você tenha mais segurança, sua família, seus bens e o nosso agronegócio que é sagrado, né, esses produtos sagrados que fazem parte do nosso alimento, da nossa alimentação. Tudo faz parte desse grande jogo que é o agronegócio. Muito bem, amigos, continuem atentos aqui ao nosso site do Instituto Agrícolas. Convido a todos também para seguirem as nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Aqui no YouTube, sempre lembrar de ativar o sininho, assinar o canal, deixar o like para que cada vez mais os produtores sejam os produtores rurais mais bem seguros, né, e mais bem informados do Brasil. Nos vemos na próxima, não percam, então, um especial aí de segurança no agronegócio. Até lá, um abraço. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. Tchau, tchau.